E aí, camboi de YouTube, tranquilo? É, as férias acabou, tô de volta pra casa, vim matar saudade com a Cheryl. Aí, ó. Essa semana que eu passei lá em Panama City, já chegou algumas coisas aí, né? Deu uma chegada nas coisas aqui. Chegou os retrovisores, estilo rizoma, arma anopla, os pedais, que eu vou tirar esses aqui, ó. E vou colocar esses aqui, do GP, né? Chegou os parafusos ali da carenagem, pra colocar aqui, ó. Certo? São esses aí. Chegou esse bichinho aqui, que eu vou colocar aqui, né? Só que eu vou só colocar ele depois que chegar a manopla, o punho, né? Que chegou. Colocar aqui, ó. E chegou os parafusos também, daqui. Que devem estar aqui, que eu esqueci eles aqui. Eles aqui. Então, por dentro da garagem hoje, vai ser... Com isso aqui. Só que eu não vou fazer hoje aqui. Não vou mexer com isso hoje não, porque... Acabei de voltar das férias. Então, eu só vim aqui mostrar pra vocês... O que chegou e o que eu vou fazer. Certo? Não dá pra fazer tudo isso de uma vez só, senão que... Senão eu vou perder. Vai ser horas montando isso aí. Então, um dia eu vou fazer... Vou colocar a manopla aí, vou mostrar pra vocês outro dia. Quando começar a chegar mais coisa... Certo? Eu vou fazer. É... Falta chegar as pedaleirazinhas daqui. Né? Sim, comprei. Isso aqui vai sair. Isso aqui tudo aqui vai sair. Eles estão aqui, ó. Ó o que é que vai entrar. Vai ser essa vermelha aí. Certo? E vai entrar essa aqui. Deixa eu botar no queixo aqui. Eu faço isso e a câmera segura. Hoje não tá segurando não, né? Desculpa aí. Vai entrar essa. Essa daqui... Ela acende ao redor. Ela acende ao redor. Fica redonda. E quando freia, acende o meio. Então, é muito bonita, velho. É muito mais bonita do que essa daqui. Vai ficar toda preta. Né? Esse mouqueiro. E os... E os... Piscas... São esses aqui. Ele em vez de ser aqui... Como tá aqui... Ele vai ser aqui embaixo. Assim, ó. Tá vendo? Vai ficar só um filetezinho. Vai ficar um filetezinho aqui embaixo. Vai ficar massa. Esses aí eu acho que eu vou botar lá na frente. Dá um jeito de colocar lá na frente. Então, esse é o material que chegou agora, né? Eu comprei antes de ir pras férias. Quer dizer, uns 10 dias... 10 dias antes... Eu comprei coisa antes dela. Na verdade, eu comprei... Eu comprei algumas coisas antes de... De comprar até a moto. Porque eu sei que... Vem da China. E demora, velho. Tem coisa que... Por exemplo. Esses parafusos aqui... Demoraram 20 dias pra chegar. Aquilo ali demorou uns 15 dias. O retrovisor... Demorou uma semana. A pedaleira demorou uma semana. A... Isso foi demorou uma semana. É mais entre... Geralmente entre... 20... 45... 40... 20... 15 dias. Depende do... Do que você tá comprando. Certo? Então, espera aí um pouquinho. Que... Por dentro da garagem... Vai vir aí com força. Né? Vou... Eu tô vendo se compra a bolha. Ela não totalmente... É... Escura. Queria ver que se... Se eu comprava ela degradê até aqui. Em branca, né? Porque eu vou correr. Então, eu preciso dela um pouquinho clara. Porque eu vou botar a filmadura ali, né? E... Nosso amigo Chocoso tá trabalhando aí no... Ele já me fez... Ele já fez um ensaio... Dos adesivos, mas... É... Eu não quero muito parecido com o original, não. Quero uma coisa bem... Totalmente fora do original. E ele fez meio parecido com... Um... Um... Um original. E eu entrei em acordo com ele... Fazer uma coisa bem diferente. Ele... Achou melhor também. Então... Ele tá trabalhando lá nas ideias. Eu sou um caba meio exigente. Aí vou aperrear ele até umas horas. Aí tá aí a menina. A Cheryl. Com seus brinquedinhos novos aí. Vai vir. Beleza, galera? Então esse videozinho é só um videozinho rapidinho. Eu vou... Aí minhas ideias são as seguintes. Trocar o escapamento. Eu tô vendo aí se consigo um escapamento mais barato. Porque... Os que estão aí... É caro pra caramba. Eu queria colocar o... Na verdade, eu queria colocar o... Tuzi. Que chama. Né? Mas é... Mil e duzentos dólares. Né? Então tem que ir devagar. E o que eu tô... O M4. É setecentos. Né? Então eu tô vendo aí qual que eu vou colocar. Eu queria colocar o Tuzi. Mas é muito dinheiro. Acho que não tem necessidade. E a moto já é bonita, velho. Já é uma máquina. Né? Tem... Vou fazer o para-corro das rodas vermelho. Vou colocar vermelho aqui na... Na coroa, né? Vai vir o... O Quick Adjustment. Porque não preciso tá... Ele é um... Ele é fixo. Então a corrente já fica na medida. Eu posso arrancar a roda e colocar. Que vai pra medida original. Original sem ter problema. Então vamos ver aí as coisinhas que vão vir. Beleza. É... Caramba. Agora que eu tô vendo, ó. Esqueci de tirar o adesivo daqui, bicho. Tá de sacanagem comigo, velho. Eu não tinha reparado que tinha esse adesivo aqui. Que lugar escroto pra colocar um adesivo, velho. Tem que tirar esta porra daí. Só que agora eu vou fazer como a galera falou. É... Comprar... Vou comprar a Heere, né? A... 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 A pistola lá de... De calor. Beleza. Esse vídeo fica rapidinho. Sete minutos. Só pra avisar... O que chegou... Do por dentro da garagem que vai vir por aí. Tranquilo. E... Fazer um videozinho segunda-feira. Pra vocês verem a outra realidade da vida. Vocês viram lá alguns vídeos meus lá na praia, né? Eu não postei muita coisa porque... Tava com a família. Então você ficar postando... A farra da gente eu achei meio... Ficou meio ruim, né? E outra coisa. Eu tive uma decepção muito triste. Fiquei muito puto da vida. Eu testei meu drone aqui em casa. Tudo funcionando. Beleza. Cheguei lá na praia, bicho. Pra fazer o vídeo pra vocês. Peço desculpa. Por não ter tido o vídeo com o drone. Eu falei no vídeo que ia ter e tal. Mas eu não fiz o vídeo com o drone porque, infelizmente, o drone queimou. Três motores queimaram. Totalmente queimado. Não roda. Não gira. Não sei o que. O cheiro de queimado. Eu vou levar numa loja pra saber se ficar caro pra ajeitar. Se ficar caro é melhor jogar fora. É... Jogar fora eu não vou jogar. Mas porque foi o meu primeiro drone. Então eu vou deixar ele guardado como lembrança. Mas... Não compensa. Tem coisa que não compensa ajeitar aqui. Porque eu sei que cada motorzinho daquele é cem dólar. Né? O drone vale 500? Porra. Então não compensa eu consertar. Então... Prefiro pegar o dinheiro e comprar outro. Juntar e comprar outro melhor. Entendeu? Aí eu tô vendo as possibilidades aí. Pra... Outro. Possivelmente outro no futuro. Porque agora não. Tem outras prioridades. Beleza, galera? Então fica aquele abraço. Valeu. Tamo junto. Até mais.